Oi gente, tudo bem? Trazendo mais uma parte, eu espero muito que vocês estejam gostando de acompanhar essa história Sem muita enrolação, bora para o vídeo Essa ou essa? Essa é muito simples Escolhe você Essa Com certeza a Camila vai adorar Ele vai levar essa daqui Deixa eu te mostrar a aliança que eu comprei para a Camila Nossa, mas é linda Marcela, não é linda? É, muito bonita Você viu o Gustavo? Comprando a sua aliança Olha, amor Não vai ser essa que eu vou colocar nos seus dedos No meu nosso patamar Já demorou uns 10 anos para pagar essa aliança O amor é capaz de coisas prodigiosas, sabia? Aham Tá tudo bem? Não, minha vida Eu achava que ia ser tudo diferente Mas... Ai Que susto, Marcela? Eu perdi o sono E... Tá melhor? Desculpa pela cena ridícula Posso saber por que você estava chorando? Você não precisa fingir que você se importa comigo De qualquer forma Seria melhor se a gente tivesse uma relação respeitosa Boa noite Boa noite É a melhor coisa a se fazer mesmo Já que eles moram na mesma casa É bom ali manter o respeito Sem gritaria Sem brigas Então o Julinho está morando na sua casa para fazer companhia para a Marcela? Pois é Agora além de aturar aquela fulana, tem que aturar o amiguinho dela Ah, mas o que você tem contra ela? Não gosto dela Por quê? Pelo simples fato que o meu santo não bate com dela Viu, Marcela? Obrigado por ter levado minha mãe no médico Muito linda a sua agência Você viu que o meu santo era ser modelo? Meu sonho era seguir carreira em São Paulo, sabe? E por que mudou de ideia? O sonho ficou para trás Eu acho que ainda dá tempo Não Agora o que importa para mim é meu filho Oi, mozinha Espera só um minutinho que eu tenho que resolver umas coisas ali, tá bom? Tá bom Você não quer me ventear com o meu casamento? Eu estou vivendo isso Ele puxando conversa com ela não é aquela coisa de Não gosto mais respeito, não Ele está neutralizando o que não gosta Porque quem não gosta não fica puxando assunto Te liguei às três e meia Não era mais O jantar vai ser servido em meia hora Não estou achando meu celular Eu procuro para você Espera aí Eu vou com você Enfim, sócha Lisa, 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 não Lisa, eu não quero Eu já falei, eu não quero, tá? Eu me sinto um canalha Por que esse pudor agora? Não sei, não sei, eu estou esquisito Agora vamos descer para o pessoal não desconfiar Por favor E você, Marcela, aceita mais um pedaço de pudim? Não aceita, Marcela Gravidez não é motivo para a mulher virar uma baleia Deixa eu chegar a sua vez Para você ver a fome que dá Um momento de casamento marcado, você não parece muito satisfeito, não? Eu cuido da minha vida e você cuida da sua Vem cá, eu posso te fazer só uma pergunta? Fala É que eu estou com vontade de comer castanha de caju Aí eu queria saber se tem castanha de caju em outro lugar na casa Amanhã você perguntou para minha mãe E se não tiver, ela manda comprar para você Se não tem, tudo bem Eu não preciso comprar Eu... Quanto é que custa um saquinho de castanha? Não precisa Limão hoje à noite, né? Nossa Você viu a cara do Julinho? O Mar deve ter sofrido muito com essa questão Vocês dois eram dois estranhos, né? Acho que a gente era mesmo Que isso? Um brinco Quer? Vai cuidar da minha vida agora? Faz o seguinte, tchau Você tá um grosso? Você pode ir para o teu quarto, por favor? Tipo Ah, meu filho Se você não queria levantar nenhuma bandeirinha Você acabou de desenterrar, viu? Porque do nada vai ficar nervoso por causa de um brinco? Quem? É quem tá devendo, né? Adapte-me a uma cama boa Castanha de caju? Como é que você sabia que eu queria comer isso? Ah, o senhor Edgar pediu para comprar e oferecer para a senhora Com licença O senhor Edgar sabia do seu desejo por castanha? Assim, eu comentei com ele ontem rapidamente, assim Afinal, ele não é tão rude quanto parece, não é, meu bem? Julinho, dá para entender? O que é o dele? Não tem aquele momento da vida que a pessoa não sabe quem é, o que quer e para onde vai? Para mim, o Edgar está passando por uma face assim O que? Achei aquela foto Nossa, o Zona Bruno vai adorar Vai Sabia que eu já me apeguei tanto a ela? Uma tristeza, a gente tem que continuar mentindo, né? Ela não está nem um pouco preparada para saber da verdade, né, Marcelo? Você viu a cara dela? Falar nisso, você viu a câmera subir para o quarto do Edgar ontem? Não, reparei Sabe por quê? Eu encontrei um brinco na cama do Edgar Só que ele foi tão estúpido comigo Ô, o que é que foi? Nada Falou que eu sei ficar mais comigo Você não pode fazer isso com a tua namorada Ô, minha gente, o sujo falando do mal lavado, pode isso? Pode isso, produção? Não pode? Tem que ser exemplo Vai me dar lição de moral agora? Não, mas é muito fio o que você fez com a Thais Homem que homem não trata a mulher desse jeito Tá te achando melhor do que eu? Tá se chamando de moleque, né Porque ele trata a Camila bem pior Você acha que eu não sei que você sacaneia minha irmã? O que foi isso? Por favor, eu não quero que minha mãe escute. Mas espera no escritório. Daí o tipo de atitude que eu jamais esperaria de você. Pois é. Eu não quero que minha mãe escute. 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 Olha, Julinha, chegou mais cedo hoje? Marcela, eu tenho uma coisa para te contar. Também tenho uma coisa para te contar. Aconteceu uma coisa, Julinha, não aconteceu nada, mas eu estou... Fala isso primeiro. Você não sabe quem é que eu peguei se agarrando lá na agência? Quem? A Luísa e o Edgar. O quê? E pelo visto o caso é sério. Que cafajeste. Como é que ele pode fazer isso com a Camila? Eu sou idiota. Por que é idiota? Porque é assim que eu me sinto no mundo com tanta gente sem caráter. O que é isso? Uma séria simpatia pela Camila? Não, Julinho. Tudo isso é desprezo por esse Edgar. Deixa estar. O que você ia me contar? Nada. Foi só um sonho estranho que eu tive, mas já passou. Tive uma leve impressão de que ela ia falar do Edgar, comentar sobre aquele dia que ela cuidou dele, não sei. Acredito que alguma coisa mudou depois daquele dia. Eu estava passando numa loja ali perto da agência e achei que tivesse na hora de começar a pensar no enxovão, né? Obrigada, mas eu não quero. Eu achei que a gente tivesse dado uma trégua. Não, depois que eu descobri. O que você descobriu? Edgar, se você tiver um pingo de consciência, você vai saber o que eu estou falando. Ou que você tenha tanto podre a esconder que você nem sabe o que eu estou falando. Não, peraí. Quem tem podre a esconder aqui é você. O meu pai, senhor, com a minha cara de pau. E a sonça e cara de pau aqui é você. Quase acreditei que você era uma pessoa leal, decente. Mas, Afinal, do que você está falando? Eu não estou falando nada, Edgar. Eu só tenho pena da Camila, sabe? Ela merecia coisa melhor. Totalmente descompensada. Acho tão bonito o céu estrelado. Foi numa noite assim que o mozinho pediu pra namorar comigo. Como é que vocês se conheceram, Camila? Eu vi o Edgar pela primeira vez numa festa de colégio. Eu fiquei toda apaixonadinha, mas ele nem tinha um pra mim. Até o dia que a Luísa apresentou a gente. Você confia muito nela, né? E por que eu não confiaria? Você não me acha confiável. Por quê? A Marcela não perguntou por mal. Eu aposto que foi alguém que fez fofoca pra ela. Eu escutei algumas modelos comentando. Só isso. Comentando o quê? Que você era falsa. E quem fez esse tipo de comentário? Luísa, eu não sei. Eu estava de costas. Eu não vi quem estava falando. O segredo é não dar atenção. Deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. É um bom conselho. Mas, ó, você pode ter certeza que a Lu é a melhor pessoa do mundo. É a melhor amiga que alguém pode ter. Você que é uma querida, Camila. A Camila, ela é tão princesinha que só de imaginar alguém magoando ela, traindo ela, é de cortar o coração. Dá uma raiva saber que não tem ninguém pra alertar ela, pra fazer com que ela enxergue tudo. Muzinho, me leva pra casa? Vocês me dão uma carona? Claro. Tem alguma coisa errada com você. Ah, a minha vez da Dona Bruna ficar tentando salvá-la, eu devia dar umas boas lições pro filho dela. E eu não consigo entender por que é que você dá tanta bola pra essa história, Marcela. Esqueceu aqui e tem mensagem. É da Luísa. Você está simplesmente delicioso. Mas como é que você encontrou? Tá aqui? Mas é muito caroça, é muito cara de pau mesmo. E eu quase acreditei que você era uma pessoa leal. A forma como você age, desde que eu te conheci, já fala por si. A Luísa tá certa, você é um príncipe. Eu não sei que essa vida caretina é pra você. E são muitas perguntas. Quem tá certo, quem eu sou, quem está falando a verdade nesses momentos. Sol tá brilhando lá fora, hein? Você saberia disso se não ficasse o dia inteiro aqui comendo. Vai sair hoje à noite? Vou. Porque você quer alguma coisa da rua? Uma dobradinha, um leitor pro Uruca? Caramelo. Bom? Camila? Então, é que o Edgar chegou agora há pouco. Ele tava meio batidinho, sabe? Então vem. Vem, ele vai adorar. Beijinho pro seu também. Vamos ver a noite inesquecível que o senhor vai ter. Voltar, eu me embolo. Vai sair, filho? Então, eu combinei com... Oi! Camila? Hum, eu vim cuidar de você, meu dodói. Dodói? Ah, Marcela, me contou que você andava gripadinho. Mas ele tava de saída. Que história é essa de eu estar doente? Eu tava meio... Você não tá gripado, tá gripando. Essa noite, eu vou cuidar de você. Você agora me parece meio pálido, filho, não é? Você tá até suando. Como é que você ia sair assim? Sair? Mas pra onde você tava indo? Eu pensei... Assim, você sempre reclama que eu nunca faço surpresa pra você, né? E eu já queria fazer uma. Ai, eu vou pedir pra Luísa cuidar melhor de você, hein? Ai, obrigada. Diz então que você tá de molho hoje. Pai, eu já falei, eu não tô doente. Não tá, porque eu vim cuidar de você. Agora você tem dois anjos da guarda. Que isso, Camila? Não, mas verdade, Marcela. Achei impressionante como você reparou o meu estado. É que eu reparo tudo que acontece meia volta. E pelo jeito não passa nada, né? Marcela tá aí, grávida, sem nada pra fazer. Tem que se ocupar um pouquinho, né? Cuidar da vida dele é um ótimo entretenimento. Mose, eu trouxe um filminho pra gente ver depois do jantar. Não vai me falar que é comédia romântica. Quando a gente começou a namorar, você gostava de comédia romântica. Pois é, só que eu não gosto mais. Espera! Que mal educado! Realmente, o humor do Edgar está cada vez mais incitável. É coitada da Camila. É coitada mesmo. Mas que cachorro! O que foi, mãe? Não, nada não, cachorro. Eu vi, Julinho. Eu vi o Edgar saindo de carro ontem de madrugada pra ir atrás do Luísa. Mas tem cabimento um negócio desse? Não aguento, eu não aguento. Por que é que você armou essa situação ridícula? Por quê? Por quê? Porque eu sabia que ele ia sair com a Luísa. Eu não sei o que a Camila e o Edgar estão fazendo juntos. Eu não sei. Porque eles não se gostam. Marcela, essa bronca toda que você tem do Edgar. Acordar. Você tá afim do Edgar. Você tem noção do absurdo que você acabou de dizer? Eu tenho horror dele. Mas sabe que muitas paixões, Marcela, começam com esse horror. Olha pra minha situação. Olha pra mim como é que eu vou me interessar por alguém com toda essa pressão e tensão. Só se eu estiver louca. Marcela, foi justamente essa pressão e essa tensão que te deixou mais carente, minha amiga, mais vulnerável. Para com isso, Julinho. Se eu tô errado, por que você tá tão alterada então, Marcela? Por que eu não admito que você me fale um troço desse? Desculpa. Poxa, eu não quero que você fique chateada comigo. Mas numa coisa, você tem razão. Tô começando a esquecer o Renato. Tão estranho. Estranho. Depois de tudo que ele fez comigo, mesmo que ele tenha feito muita coisa comigo, ele é o pai do meu filho. Que foi gerado um momento de amor. É uma parte assim que quer e a outra não. Você ainda tá magoada com o Renato, Marcela? Não. Eu não queria sentir isso, Julinho. Mas eu tenho tanta raiva. É tudo tão confuso. Eu me sinto tão perdida, sabe? Eu tenho tanto medo. Olha pra mim. Eu acho a presença do Julinho muito importante pra essa história. Ele é um amigo e tanto. Eu tenho certeza que ele vai proporcionar muitos momentos bons, assim, pra gente que tá assistindo como aprendizado de algo. Por que a Camila baixou na sua casa até a noite? Porque a Marcela ligou pra ela e falou que eu tava doente. A menina é completamente maluca. Não. Isso é coisa de quem sabe exatamente o que eu tava fazendo. Eu acho que a sua intuição tava certa. Tem alguma coisa de muito errado com essa Marcela. Você toma cuidado, hein? Porque eu conheço essa raça. Você apaga as mensagens que eu deixo no seu celular? Pô, faz muito tempo que você não me manda mensagem. Pai, e as mensagens que eu te mandei durante a festa? O celular tava em casa, nem cheguei a abrir. Peraí, eu não li essa mensagem. Foi ela. Melhorou da gripe? Vem cá. Você não tem vergonha de ficar se metendo na vida dos outros? Por quê? Você sabe que eu tenho um caso com a Luísa. O quê? Marcelo, para de ser sonsa! Digamos que nem você nem ela são muito discretos. Ah, então é por isso que você tá me tratando assim. E você acha pouco, Edgar? Por que você faz isso? Pra poder alimentar a sua vaidade? É isso que te move? E o que te move? Fala pra mim. A gente não tá falando de mim. A situação é a mesma. E fica esperta. Se você me arruma um, um problema, eu arrumo um monte pra você. Você não gosta da Camila, nem da Luísa. Você não gosta de ninguém, Edgar. Você acha que sabe tudo sobre mim. Mas de mim, você sabe tanto quanto eu sei de você. Ou seja, nada. O Julinho ainda acha que eu gosto desse menino. Sabe que ele adorava dançar quando era bebê? Foi daí que surgiu o apelido dele. Que você naturalmente sabe qual é. O quê? O apelido do Osmar. Todo mundo sabe. Vai dizer que você não sabe qual é. É claro que ela sabe. Zé Dancinha. Salva pelo gongo. Ela que já fica acostumada com esse tipo de situação. Procurou. Foi mexer na onça com a vara curta. Agora é que ela aguenta as consequências, né? Vai ser um trocando chumbo com o outro. Ah, ele ficava furioso. Acho que ele iria gostar de saber que o filho dele vai dormir no mesmo peso. Então. Gostou da sensação de ficar contra a parede? Você é muito ordinária. Quando eu luto contra gente baixa, eu tenho que descer ao nível dela. Pretina. Não, mãe, já acordou? Ainda não. Hoje o clima aqui em casa vai pesar. Ué, por quê? Aniversário do Osmar. Coitadinho do Julinho. Pera, Bruno. Ah, a gente queria mostrar uma coisa pra senhora e pro doutor Gustavo. Mas o Osmar prestava serviço voluntário. Ele se formou como ator lá em BH. Fazia parte de um grupo que visitava asilos, creches. Qual é o seu nome? Muzinho? Oi, Edgar. Cadê você? Não vai dar o cano de novo, hein? Beijo. Tchau. Tá vendo essas fotos aí? Eu que tirei. Eu achei que eram fotos artísticas. Mas são. Saiu meio torto, mas foi um elogio. De repente eu tava na frente das câmeras e o que eu realmente queria era estar olhando através das lentes. Isso diz muito sobre você. Como assim? Você pensa que escolhe, mas acaba sendo escolhido. Mas uma coisa eu admito. Você tem talento como fotógrafo. Sabe o que eu vejo aqui? Que essa foto foi uma escolha sua. Pena que você abriu mão disso. E aí? Vai sair com a Camila hoje? Falei pra ela que ia num jantar da agência. Vai sair com a Luísa, então? Pra ela eu falei que ia jantar com a Camila. Nossa! Não basta enganar a noiva, tem que enganar a amante. Quem é que lhe vai dar valor nessa história, né? Porque quando uma pessoa é casada, ela tem que enganar uma pra poder satisfazer a outra. Por um acaso, você sabe jogar o jogo da vida? Não, eu já joguei, mas já tem muito tempo, já lá atrás. Vamos jogar? Com você? Não é uma trégua. Eu sou muito competitivo. Ah, não mais que eu. Preparado pra perder, meu filho? Eu? Se você tiver de sorte o tanto quanto tem cara de pau, né? Realmente. Legal. Perdi, virei um filósofo. Eu falei que eu tinha sorte no jogo. Sorte no jogo? Cara, que é verdade. Quer dizer, era, né? Que nem vida amorosa eu tenho mais. Não mesmo? Não. A minha prioridade agora é o meu filho. É engraçado que a Camila não tem vontade de ter filho. É a Luísa, eu falei que ia jantar com a Camila. De volta à vida real. Quer uma revanche? Não, peraí. Voltou cedo? Pois é, vou jantar na casa da Camila hoje. Na verdade, eu só vou lá pra bater cartão. Por que a pressa pra voltar pra casa? Se você não se lembra, aquelas duas derrotas estão aqui, ó. Vamos ver quem vai perder. O Edgar tá mudando um pouco com a Luísa. E isso vem se tornando algo preocupante. Já que ela fica assim em cima, fazendo marcação. E liga pra Camila. E vive ligando pra ele. Sabe aquele animal se sentindo ameaçado? Ela tá bem assim. Ela tá sentindo que ele tá ali, ó, escorregando pelas mãos dela. Ó, ligação lá de casa. Alô? O que é que foi, Marcela? O que é que tá acontecendo? É que a sua mãe tá com febre e o seu pai tá muito frágil. Tá, tô indo pra ele. O que é que foi dessa vez? A minha mãe tá com febre e meu pai tá precisando de mim. Isso foi mais um trote dessa garota. Não, ela não ia brincar com uma coisa tão séria. Ah, pelo visto você mudou de opinião a respeito dela. Lu, não fica bravo. Te encontro mais tarde. Tá bom? Tá bom. O mais importante agora é que ela descanse e se recupere pra não interromper o tratamento. Uma boa tarde a todos. A Luísa quer falar com o senhor? Fala que eu ligo mais tarde, Cida. Te deixei esperando ontem, né? Imagina, eu dormia assim que você saiu. Eu ia voltar, Marcela, só que ia acontecer pro visto. Tudo bem, Edgar. O importante agora é sua mãe, Edgar. Sabe? Tenta ficar mais próximo dela. Vai lá dar um beijo nela. Eu vou. Esse feijãozinho tá me dando uma vontade. Sirva, Marcela. Porque senão o neném vai nascer com cara de feijão, né? Ai, que horror. Hoje não é o dia do seu ultrassom? É. Edgar, você pode acompanhar a Marcela. Não pode? Eu? Preciso. Eu vou sozinha, imagina. De jeito nenhum. Não precisa. Marcela, tudo bem. Edgar, se você precisar ir embora, pode ir, viu? Não tem problema, não. Mas o pai não vai querer ver? Ele não é o pai. Meu filho. Já dá pra saber o sexo da criança? Um menino. Um menino. É meu sobrinho, doutora. Por que que seu irmão não veio? É uma longa história. Que médica curiosa. Cheia das perguntas. Cheia das libertinagens. Que emoção viu meu filho. Não achei que se fosse mexer tanto comigo. O que tal um sorvete pra comemorar? Assim, sabe o que eu queria mesmo? Pode falar. Era passear por São Paulo. Não, porque desde que eu cheguei eu não saí de dentro de casa, sabe? Uma reivindicação justa. Vamos para. Nossa, não achei que dava pra fazer tanta coisa legal com o lixo, não? Eu sabia que você ia gostar. Já sei onde eu vou te levar agora. Só com você. Eu, você, eu. Coisa mais linda, gente. Você gosta de arte? Gosto, mas não entendo nada, não. Não parece de verdade? E fala um negócio. Ele não era mulherengo, assim que nem o Picasso, não, né? Ah, vai me dizer que você conhece o Picasso? Não, é que eu vi um filme sobre a vida dele na TV. Ah, o Rodin também não foi muito gentil com a Camille Claudelio. Não tem um filme sobre ela? Você tá sabendo muito do cinema, hein? E final de semana o pobre faz o quê? Assiste filme na televisão, mãe. Eu vou te mostrar um filme sobre a Camille Claudelio. É muito triste. É a história de uma paixão desigual. Tô apaixonada com isso aqui. E esse aqui é o nosso Central Park. Nossa, mãe. Ó, eu não achava que o Parque Ibirapuera era tão grande esse não, gente. É aqui que eu venho quando eu quero se parecer, pensar na vida. Ainda mais agora, com essa história de noivado, de casamento. Não que eu não goste da Camille, mas acho que eu nunca vou conseguir me apaixonar por alguém. Preciso ter coragem pra se apaixonar. Acho que coragem nunca foi o meu forte. O problema do amor é que ele não é um pacotinho que já chega pronto, sabe? Você tem que construir o amor, sabe? Você já amou alguém? Já. Ainda ama? Tudo bem. Digamos que, no meu caso, os tijolinhos eram de areia. Você tá falando do pai do seu filho? Ele sabe dessa criança? Não, ele nunca vai saber. Mas tudo bem, sabe? Edgar, amor pra essa criança. Nunca vai faltar. Vamos andar de bicicleta? Vamos? Seu doido. Vamos, vamos. Vou te falar que eu sabia que você ia gostar desse lugar. Quando é mais boa, esse frango passarei mudou o céu. Parece que eu vou ter até seis anos de idade. Vai, bem. Tá com saudade, meninice? Para de me taca. Se a infância tivesse um gosto, seria esse aqui. Cheiro de carro novo. Eu lembro que chegava em casa era aquela festa. É engraçado que é uma coisa tão boba e eu nunca falei pra ninguém. Eu queria saber por que as pessoas não falam dessas coisas simples. Eu até falo. Quanto tempo é pra quem falar, né? Eu adoro essa música. Vamos dançar? E por que não? Nossa, eu nem acredito. Tá bom. Descoordenada, sim, tá? Lá no meu pé duas vezes. Ah, ainda bem que vocês chegaram, né? Adivinha onde a gente foi hoje? Tô doida pra saber. Aonde que vocês estavam o dia inteiro? Camila não tava nem se lembrando do Edgar. Tava com a cabeça ocupada no casamento, como sempre. Luísa, né? Luísa sente falta de tudo. Então, ele deu uma sumidinha. Ela já ficou doida. Já arrancou os cabelos e foi infernizar a vida da Camila. A gente não tinha combinado de ir ao buffet, experimentar as comidas da festa? Camila, vamos na varanda, eu converso, eu te explico tudo com calma. O que que deu em você? Como é que você me apronta o papelão desse, Edgar? Onde vocês estavam o dia inteiro? Presta atenção, eu fui levar a Marcela pra passear. Como você é bonzinho, né, Edgar? Ô, Camila, o que que foi, hein? Você não é de fazer ironia nem juízo precipitado. A Marcela tá grávida. Se for ficar dando piti por qualquer coisa, eu acho melhor parar por aqui. Como? Eu não quero ficar casado com mulher chata, pentelha e ciumenta. Ai, Mose, não fala assim. Tá bom, desculpa, vai. Poxa, custava ter avisado. O que que é? Você não confia mais em mim? Eu não confio nela. Como assim não confia nela? Até ontem vocês eram amigas de infância. É, só que a Luísa não acha a Marcela tão boazinha assim. Ah, Luísa, ver maldade onde não existe e suspeitar das pessoas não é você. A Camila que eu conheci de um coração leve, não se deixe influenciar. Perdão, Mose. Acho que é mal, Mose. É, Camila? Vem cá. Que notícia boa, minha filha. Quer dizer que é um menino? Nossa, foi o dia mais emocionante da minha vida. E aí o Edgar resolveu te levar pra conhecer São Paulo. Ah, fui eu que pedi o Dona Bruna. Fica tranquila. Quem vai te mostrar o melhor da cidade sou eu. Desculpa, má. Eu tava meio nervosa. Bom, agora eu tenho que ir. Tchau, Dona Bruna. Tchau, querida. Tchau, Mose. Ela ficou muito brava. Não. Mas vocês também, hein? Isso é coisa que se faça, sumir desse jeito. Parece que tem duas crianças. Então ontem você passou o dia inteiro com a Marcela. E quem que te falou? A Camila. Sabe que eu não conhecia esse seu lado bom samaritano? Sabe que eu não conhecia esse teu lado maldoso? Agora você pegou pesado. A gente tem que colocar um ponto final nessa baixaria. Luiz, eu não tenho estômago pra disse-me-disse. Você tem um caso comigo? E se sente no direito de ensinar pra mim e a noiva que a Marcela dá em cima de mim? Você sabe como chama isso? Perversidade. O que que tá acontecendo, Edgar? Eu não aguento mais os seus joguinhos, Luiz. E eu não tenho a sua cara de pau. Eu podia te dizer um monte de coisas. Mas você tá com a cabeça muito quente. Eu não quero começar o dia brigando. Você desculpa. Tá bom. Ele adorava arrumar os pratos e comer bem. Agora o Edgar... Eu posso saber o que estão falando de mim? Ah, filha, você não ia jantar com a Camila? Já fui, já voltei. Nossa, coral, que delícia. Tira o dedão. Tem mortadela aí? Tem. Comi do restaurante tava boa, não? Uai, bem, que comida. É melhor que pão com mortadela. Eu odeio com os outros países e os caminhentos. Olha, gente, já me dá água na boca. Ai, sei. Ah, filho, eu fico tão feliz de você estar aqui com a gente. Enquanto eu tiver mortadela nessa casa, eu fico. Tem um pedaço? Eu tô comendo o coral. Mas qual o problema de comer o coral e misturar com mortadela? Ah, não, 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 Edgar. Quer experimentar? Não quero. Eu vou chover, meu amor de Deus. E ele tá mudando aos poucos, que nem ele tá percebendo. Edgar nunca gostou de ficar em casa. Ele era todo inquieto. Tava sempre batendo perna. Literalmente, batendo coxo com coxo por aí. E agora não. Agora ele sente prazer em estar em casa. Ô, Marcelo, cadê todo mundo? Tá um clima péssimo. Ninguém quisesse ir pra Jantar, não. Ah, o que que foi? Seu pai pediu pro Julinho sair de casa ontem. Eles tiveram uma discussão. Tava demorando pra isso acontecer. Eu faço ideia do que ele tem dito pro Julinho. Sabe, eu não consigo entender um homem tão inteligente. Sabe como é que uma pessoa, assim, pode ter uma cabeça tão estreita, meu senhor? A dona Bruna, eu até entendo que tem a religião dela. Seu pai, nem isso, Edgar. Realmente, o ser humano é bem contraditório. Quando seu pai expulsou o Osmar, qual que foi a sua posição? Eu tava em Nova York e quando eu voltei, já era fato consumado. Esses conflitos já vinham? Eu não tinha dimensão da coisa, Marcela. Talvez eu tivesse mais preocupado comigo. Talvez hoje eu agisse diferente. Eu vou tomar um banho e vou pra cama. Como é que foi a sessão de quê, meu? Felizmente, a Marcela foi comigo e ficou me fazendo companhia. Coitada. Coitada, por quê? Ah, porque ela viu uma mocinha grávida abraçada ao marido e os olhos dela se encheram de lágrimas. Meu bem, eu tô aqui pra mim Que tudo vai mudar Tá com o meu Nosso amor não é mais secreto É ele o pai do seu filho? Não, desculpa. Foi sem querer. Não precisa dizer nada. Eu sei que eu devia ter batido na porta. Vou te deixar sozinho. O nome dele é Renato. Marcela, ele sabe dessa criança? Eu contei pra ele. Mas ele... Ele me pediu pra abortar e eu falei que tinha sido alarme falso. Eu resolvi sair de Belo Horizonte. O seu irmão me ofereceu uma carona pra São Paulo. E o resto você já sabe. E você veio pra cá fugindo desse cara? Acho que ele não deve ser uma pessoa tão ruim. Pela fome, pelo carinho, pela saudade que você olhava a foto. Não é dele que eu sinto saudade. É de mim mesmo. Você nunca me falou dos seus pais. Eu não cheguei a conhecer nenhum dos dois. Minha avó falava do meu pai que quando minha mãe engravidou de mim, o meu pai, ele começou a pegar todos os trabalhos que eu ofereci pela frente pra pagar o parto dela. E aí, uma noite, ele dormiu no volante e o carro acabou caindo no barranco. E sua mãe? Minha mãe era apaixonada por causa do meu pai. Ela entrou em depressão quando ele morreu. Acabou morrendo também, quando eu tinha dois meses. Por isso que eu... Eu sempre procurei me bastar, sabe, Edgar? Nunca me liguei. Liguei até conhecer o Renato. Depois de tudo que eu vivi com ele, já não me basto, mãe. Eu sinto um vazio tão fundo. Eu tenho medo de repetir a mesma história da minha mãe. E hoje que eu sei o que ela sentiu, eu tenho medo de não ser uma boa mãe. Claro que você vai ser uma boa mãe. Eu nunca me senti tão vulnerável. Isso me dá medo. Se isso te serve de consolo... Eu me sinto vulnerável da mesma forma. Você disse que ele camou ninguém. Mas me sinto assim, tanto quanto você. Bem-vindo ao clube, então. E a cada dia que passa, ela vem conseguindo extrair muitas coisas dele. Sem ele perceber, ele tá ali dizendo, tá contando tudo o que sente. Tá ficando cada vez mais séria essa relação dos dois. Eles estão criando um laço. Mostrando que uma relação não é só a base de desejos carnais. Essa intimidade, essa profundidade que você tem com uma outra pessoa. E aí, suando muito? É que a médica falou que seria bom pro bebê que eu me exercitasse. E você? Vim te chamar pra uma sessão. Você tá aprontando, Edgar. Aê! Sorrisão. Levanta a camisa pra mostrar a barriga. Vai, mulher. Fica de lado. Meio tímido, sem mostrar o dente, assim. Aê, mais uma. A última. Foi linda. Essa vai ser a primeira do álbum. Que álbum? Da tua gravidez. Não pode ser isso, não. Talvez o Edgar que eu conheci quando cheguei aqui, não, ué? Eu vou tomar isso como elogio. Bom, bem. Mozi! Camila devia levar aquela frase como exemplo. Uma mensagem não respondida também é uma mensagem. E também é íris e tulipa. Porque o Edgar adora tulipa, né, mozinho? Uhum. Eu adoro liris. Aliás, o padre deu um apetite quando eu pedi pra ele pôr uma batina combinando com as cores da igreja. Camila, eu não acredito que você fez uma coisa dessa. Mas o sacerdote tem que estar em harmonia. Camila, pelo amor de Deus, chega! Será possível que você não tenha outro assunto? A não ser esse maldito casamento? Isso é jeito de falar? Camila. Ele não fez por mão? Ele não tem esse direito, não. Eu vou conversar com o Edgar. Doutor Gustavo, deixa que eu vou. Descensa. Edgar, o que aconteceu? Devia ser um assunto importante tanto pra ela quanto pra você, né? Marcela, me dá vontade de gritar. Ninguém te obrigou a casar com ela. Eu sei, mas... Mas eu gosto da Camila. Eu sei que eu tô fazendo a coisa certa. Fazendo a coisa certa? Marcelo, eu quero formar a família. Quero ser pai. Sabia disso não, hein? Talvez você tenha me influenciado. Eu só não sei se eu tenho cabeça pra educar alguém pra vida. Pode deixar que a Camila rapidinho ensina a criança a usar o cartão de crédito. Toma cuidado pra não magoar a Camila. Porque isso vai acabar acontecendo se os seus sentimentos que você acha certo forem coisas diferentes. Tá bom. Ainda tá em tempo. Camila, vamos ali fora que a gente precisa conversar. Camila, eu não queria ter gritado com você. Então por que gritou? Poxa, você nunca usou esse tom comigo. Camila, senta aqui e deixa eu te explicar. Desculpa, Camila. Eu tava pensando no nosso casamento. Camila, talvez a gente podia... Não, não fica preocupado, mozinho. Vai dar tudo certo. Esse casamento é muito importante pra você, né? É o dia mais importante da minha vida. E da sua também. Quando eu tiver a idade do seu pai, você vai me dar razão. Tomara. Você ficar aí fazendo pose, Mas no fundo você tá mais mexido do que você pensa. Senão, por que de repente você ficou tão caseiro, tão apegado à família? É a proximidade do casamento que te deixa assim. Então, fizeram as pazes? Eu pedi desculpa pra Camila. Eu vou pro meu quarto, acho melhor. Boa noite. Boa noite. Bom, o importante é que tudo terminou bem. Depende do ponto de vista, né? E do seu ponto de vista, Marcela. Não tem nada a ver com essa história, não, Julinho? Então, senta aqui. O Edgar voltando todo dia mais cedo do trabalho. Você se oferecendo pra falar com ele num momento de crise. Ele tirando fotos suas. E como é que você é malicioso? Você já reparou isso? Eu sou observador. Ou seja, tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa rolando? Sim. Gente, você quer saber? Eu vou deitar. Quer comer alguma coisa? Você não comeu nada? Não, dona Bruna. Obrigada, eu vou... O que é isso? Marcela! Marcela! Por sorte, a princípio, a queda dela não teve maiores consequências. Ela precisa se alimentar melhor. Eu vou cuidar do cardápio dela. Toma conta, tá? There was a boy. Francis, preciso te pedir um favor. Sua mãe tá desesperada atrás de você. Minha mãe? Por quê? É, parece que a Marcela desmaiou e caiu da escada, Edgar. Mas quando? Calma aí, Edgar. Pai, cadê a Marcela? Tá lá em cima. Mãe, como é que tá a Marcela? Eu bebi. Calma, filho, calma. Foi só um susto. Graças a Deus que não foi nada, Marcela. Eu fiquei com tanto medo, meu Deus. O médico falou alguma coisa? Ele veio aqui? Ele garantiu, filho. Foi só um susto. Pensei no pior quando vocês me ligaram. Quando ela caiu na escada, eu fiquei tão aflita, tão desesperada. Mãe, vem cá. Ela chegou a rolar a escada? Ela caiu nos primeiros degraus. Essa foi a sorte, aliás. Mas o que aconteceu? Ela ficou tonta? A Fernanda muito enjoada e se alimentando mal. Daí a fraqueza e o desmaio. Só foi um susto, graças a Deus. Com licença, dona Luísa, no telefone. Vou atender lá em cima. Obrigado. Não tinha outro jeito de dar susto na gente, não? Estou condicionado com meu filho, não. Não, tá tudo bem. Ele vai nascer lindo, forte, saudável. Se cuida, melhor come, melhor chega de enjoo. É mesmo, grosso. Você é uma sem noção. Como é que tá a gestante? Vai ficar linda, bonita, forte e saudável. Que fotos são essas? É o que eu tirei da Marcela. Era. Elas realmente ficaram muito bonitas. Tá acontecendo alguma coisa? Você tá sentindo algo especial pela Marcela? Não entendi, mãe. A forma como vocês têm se aproximado ultimamente. A sua reação quando soube que ela desmaiou. A Marcela tá grávida do Osmar. É natural que eu fique preocupado. Eu sei que a morte do Osmar te deixou mais sensível. Mas é que eu fiquei com receio que houvesse um motivo mais forte. Eu só fico preocupado com o meu futuro sobrinho. Bom dia. Como é que passou a noite? Acordou cheio de apetite. Qualquer coisa, me liga. Pelo amor de Deus, o Edgar não vai precisar, não. Eu já tô ótima. Você não tá vendo a cara dela planejando a próxima? Pelo amor de Deus, sem próxima, senão... Eu vou pro trabalho. Comovente a preocupação do Edgar, né? Fiquei tão feliz que você veio me ver. Será que é a coisa certa, Camila? O que você tá dizendo, Moze? Camila, eu sei que você quer se casar. Mas é comigo. O apartamento que eu comprei fica pronto em março. Você não acha melhor a gente esperar e se casar no que vem? A gente pode morar na sua casa, Moze. Você sempre tem uma solução pra tudo, né, Camila? Você não sabe que eu te adoro? Também te adoro. Foi uma tentativa de socorro, uma tentativa de pedir ajuda. Tá aqui o que vocês me pediram. Edgar, quanta coisa linda! Agora vem cá, vocês queriam isso pra quê? Pra fazer uma pecinha pras crianças do hospital. Com licença. Parece meio abatido. Ontem eu tentei conversar com a Camila sobre o nosso casamento, mas... Mas o quê? Eu tô tendo a sensação de que minha vida não tá no caminho que tinha que estar. Você vai encontrar o seu caminho, Edgar. O caminho mais fácil é sempre o certo. É por isso que eu gosto de conversar com você. Sempre me dizendo palavras que me surpreendem. Você que vive cercado de lugares comuns e não sabe. Coitada, meu cabelo morreu. É de quê? Também quero saber da piada. É que a gente tá rindo do teatrinho de boneco que esses dois resolveram montar hoje lá no hospital. Vá conosco um dia, filha. Eu garanto que você não vai se arrepender. E que história vocês contaram ontem? Chapeuzinho vermelho. Já pode imaginar, né? A gente tava comentando com o doutor Eduardo. Como as crianças riam dele. Era incrível. Eu nunca vi um lobo mau tão performático na minha vida. Vocês dão licença que agora eu tenho um evento que eu vou com o Vic? Eu vou me arrumar. O que que deu nele? É que o doutor Eduardo fez o Julinho lembrar do Osmar. Pelo visto, mexeu bastante com ele, né? Eu me senti voltando no tempo. Eu era feliz. E sabia. Você ainda gosta muito dele, né? De quem? Pai do seu filho. Por que que você tá falando isso, Edgar? Bom, de certa forma, ele faz parte desse passado feliz. Vamos sentar? Oi, Marcela. Eu preciso ter uma conversinha com você. Sobre o quê? Se afasta do Edgar. O que é? Você deu golpe da barriga nos Mar. E agora tá usando essa criança pra envolver o resto da família. Criança, aliás. Que pode nem ser filha dele. Não acredito. O Edgar vai se casar com a Camila. Eu não vou permitir que uma golpista como você estrague tudo. Luísa. E se você fosse mais inteligente, Marcela? Você não ia me querer como inimiga. Tá me ameaçando? Estou. Deixa o Edgar em paz. Ou eu acabo com você. Aliás, estranha essa indisposição de repente dela, né? Não é caso de dar uma conferida como ela tá? Tem razão. Não precisa, dona Bruna. Já passou. Edgar, por que que você não vai com a gente hoje? Não dá. A gente tem uma reunião com um cliente novo. Ah, que pena. É, tá bom. Já que você prefere essa reunião. A reunião é um compromisso já assumido. O Edgar precisa que você responda por ele, Luísa? Seria bom que você aprendesse isso logo pra você poder educar bem o seu filho. Não se preocupe, Luísa. Meu filho será muito bem educado. E a primeira coisa que eu vou ensinar a ele é rejeitar a hipocrisia. Gente, é verdade que a sobremesa é arroz doce? Ai, faz tanto tempo que eu não como arroz doce. Fui eu que preparei. E eu não tenho como recusar. Tchau, Edgar. Qualquer coisa a gente vai até lá às quatro, tá bom? Vamos. O que é que deu em você pra falar com a Luísa daquele jeito? Ela veio aqui me insultar. Falou que eu queria dar o golpe no Osmar. Agora eu tô tentando seduzir o Edgar, pelo amor de Deus. Acho que a Luísa é uma pessoa muito discreta. Pra ela fazer o que ela fez, é porque ela deve estar totalmente descontrolada. Ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. Só ele que não sabe que eu tô sendo um fantochinho na mão daquela ordinária. Marcela, assume de uma vez. Vamos acabar com essa história? Você gosta do Edgar? Tá louco. Gosta, sim. Ele gosta de você. Sou a tonta. Só uma coisa. É impressão minha ou você andou se estranhando com a Marcela no almoço? Sabe que eu também não entendi aquela agressividade toda da Marcela comigo? Ela consegue ser a pessoa mais dissimulada. Isso aí não é nada. Deve ser a gravidez. E o que vocês acham da história de João Maria? Edgar? Ai, eu acredito! E aí? O que vocês estão afrontando? Só falta decidir qual é a história que eles querem. Eu gostei do João e Maria. Eu nem sei qual é essa história. Ah, mas eu sei. E eu posso contar. O titio Edgar vai fazer o João. E a titia Marcela vai fazer a Maria. Era uma vez. Filho, eu fiquei tão feliz de você ter vindo. É, eu decidi de última hora. E vocês tinham razão. O doutor Eduardo lembra muito o Osmar. Sabe que essa história de João e Maria deixou seca por um algodão doce? É uma ótima ideia. Não, bom, vocês. Eu preciso ir pra casa. Tchau. Cuidado, hein? Vamos? Vamos. Visão mais linda, Edgar. E eu não subia num lugar desse. Nem se fosse com o Caio Castro. Nem com o amor da minha vida. Nem que fosse com sei lá quem, gente. Eu morro de mediatura. Você vem sempre aqui? Não. Acho que a última vez eu ainda era criança. Mas aí veio todo mundo. Eu me lembro uma vez que a gente tava correndo aqui. Osmar caiu na escada, ralou o joelho. Cara, eu chorava só de ver ele chorar. E me lembrar isso é tão doloroso. Eu era tão próximo do Osmar, eu gostava tanto dele. Aí foi chegando a adolescência, comecei a me sentir o cara mesmo. Aí eu passei a sentir vergonha do meu irmão. Só porque o Osmar era mais delicado, eu gostava de outras coisas. Aí depois que a gente ficou adulto, mesmo reconhecendo a minha estupidez, tinha vergonha de pedir desculpa pro Osmar. Aí fui me tornando esse cara seco, covarde. Eu queria dar um abraço no meu irmão, eu queria pedir perdão pra ele, eu queria dizer que eu amo ele, mas... Por que eu não fiz isso quando eu tinha tempo? Por que eu me tornei esse cara seco? Olha pra mim, olha aqui. Você ainda é aquele menino que chora pelo irmão. É tarde demais. Finalizando mais uma parte, eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.